Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a LCVP Mark V, a lancha de desembarque anfíbio que equipa o PHM Atlântico. As suas curtidas são muito importantes para o crescimento do canal, por isso se você gostar desse vídeo, deixe aqui o seu like e o compartilhe com seus amigos. Nos anos 60, a Royal Navy ainda operava lanchas e barcaças de desembarque dos tempos da Segunda Guerra Mundial. Eram embarcações grandes, capazes de transportar quase 40 soldados completamente armados, mas eram lentas e completamente carregadas, não ultrapassavam os 6 nós, ou cerca de 11 km por hora. E além disso, não proporcionavam uma adequada proteção aos soldados que transportava. E foi pensando em contornar essas limitações, que na primeira metade da década de 60, a Dorset Yacht Company desenvolveu o LCVP Mark II. Uma sigla que traduzido do inglês, significa Embarcação para o Desembarque de Veículos e Pessoal, capaz de transportar 35 fuzileiros completamente armados, ou até dois veículos Land Rover. Foi amplamente utilizada pelo Reino Unido na Guerra das Falklands de 1982, tendo sido a responsável pelo desembarque de milhares de tropas britânicas, veículos e suprimentos durante aquele conflito. Na segunda metade da década de 80, surgiu o LCVP Mark IV, uma atualização do Mark II com motores mais potentes, mas manteve-se em uso mais restrito pelo corpo logístico da Royal Navy. E finalmente, no final dos anos 90, entrou em serviço o LCVP Mark V, construída pela Vosper e pela FBM, muito superior à Mark II e à Mark IV em todos os aspectos. A Mark V pesa 24 toneladas, tem um comprimento de mais de 15 metros, e uma largura de quase 4 metros e meio. É muito veloz, podendo alcançar uma velocidade máxima de 25 nós, ou cerca de 46 quilômetros por hora, e tem uma autonomia máxima de 390 quilômetros, graças aos seus dois motores Volvo Penta Diesel, de 860 cavalos. Pode transportar até 35 fuzileiros navais completamente armados, ou um máximo de 6 toneladas e meia em veículos, equipamentos e suprimentos. E vem também equipada com o radar Raytheon, para garantir uma navegação segura, mesmo com mau tempo e com visibilidade zero. Foram produzidas 27, com 23 operacionais nesse momento, e 4 dessas barcaças equipam também o ex-HMS Ocean, atual PHM Atlântico, recém adquirido pela Marinha do Brasil. Como o PHM Atlântico não tem doca alagável, as lanchas encontram-se fixadas nas laterais, de onde podem ser rapidamente descidas e içadas. A Marinha do Brasil será capaz de desembarcar até 140 fuzileiros navais de cada vez. Um número que pode subir, se incluirmos também os helicópteros de transporte. A Mark V é uma das mais modernas e ágeis embarcações para desembarque de tropas no mundo, e representa uma excelente aquisição para a nossa marinha, aumentando de forma significativa a nossa capacidade de desembarque anfíbio. A Mark V é uma das mais modernas e ágeis embarcações para desembarque anfíbio. A Mark V é uma das mais modernas e ágeis embarcações para desembarque anfíbio. A Mark V é uma das mais modernas e ágeis embarcações para desembarque anfíbio. A Mark V é uma das mais modernas e ágeis embarcações para desembarque anfíbio. Obrigado.